Eduardo Jô Jô faz a ligação lá no campo de ataque Chegou o Marlo ali interceptando Já ligando o jogo pro campo de ataque Edson Kappa, Beleu Beleu deu um belo toque aqui por cima A bola vem ali com o Aleph Chance pra equipe do Globo, batida cruzada Teve o desvio contra Gol Do Globo O William Goiano contra É o nome da emoção aqui na CBF TV Após um belo lançamento Do Beleu A bola no campo de ataque Saiu cara a cara Com ele ali o goleiro O Aleph A tentativa do cruzamento Chegou ali o William Goiano colocando contra o seu próprio gol É o primeiro gol do jogo É o primeiro gol aqui No Barretão Agora no placar da CBF TV Globo tem um O William Goiano contra Floresta tem zero Yuri Seabra Globo Entra dentro do G4 O grupo de classificação para a próxima fase O de meta cobrado Flávio Torres A bola vai lá no lado esquerdo Veraldo dentro da grande área Recebe Fez o cruzamento Fernando deu o corte René de La Sombra Batida René Gol Do Floresta René é o nome da emoção aqui na CBF TV Você vê na imagem a comemoração do René E agora vem no replay a batida na primeira Teve o corte do defensor Soprou para o René Ele apenas fez completar para o fundo da rede Do goleiro Rodrigo Carvalho Agora no placar da CBF TV Globo tem um Floresta Do goleiro Rodrigo Carvalho Eu não souberwnie Deixar Br Clão